Pessoal, aqui tem uma siriema pastando, elas aí, ó, estão pastando. Aqui é cheio de emas, mas agora as amas não estão, porque está chovendo. Tem duas sariemas aqui, ó. Estão comendo bichinho. Muito bonitinha essa siriema. Elas aí, ó, estão pastando, mas aqui tem siriema demais. Ali atrás, ó pessoal, lá de ajuda daquele pau lá, eu vi uma anta, mas ele me inspirou, uma anta enorme. Só que é a siriema que estão pastando. Elas são mansinhas. Bem mansinhas. Para lá, pessoal, ó, é tudo fazenda e corga, ó. Para lá tem onça e tem meio mundo de, para ali tem ariranha também, porque tem o rio. Olha a siriema aí pastando. É bem mansinha ela. Eu queria ver as emas, mas as emas não estão aqui agora, não. Estão lá para o final. É siriema. Tem uma aqui, tem outra lá na frente. Elas ficam comendo esses bichinhos aí. Pessoal, tem uma paz melhor do que estar aqui. E aí